Paranoia! Cheiro Verde, Ana e Patrícia, vamos lá! Arregaçada, moçada! Bora, Manoia! Vinda! Vamos lá, galera! Vamos lá, Sara! Segura! Que isso é Cheiro Verde ao vivo! Ouvi dizer Que você chorou E não sabia o que fazer Estava tão confuso com indecisão Sobre o nosso amor E vim te pedir Pra esquecer essa tristeza Dar lugar é o que há de bom De ser muito feliz, eu te prometo, coração Não vou deixar essa loucura acabar Com as nossas idas Não faz assim, não, não Não, não é o fim Não, não Só vou deixar você Se eu correr de solidão Não faz assim Não, não Não é o fim Não, não O nosso amor foi feito Outra eterna duração Ouvi dizer Que você chorou E não sabia o que fazer Estava tão confuso com indecisão Sobre o nosso amor E não sabia o que fazer Não, não Não, não E eu pedi Pra esquecer essa tristeza Dar lugar é o que há de bom Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não O nosso amor foi feito Pra eterna duração Não faz assim Não, não Não, não Não é o fim Não, não Só vou deixar você Se eu morrer de solidão Não faz assim Não, não Não, não Não, não Não, não O nosso amor foi feito Pra eterna duração Agora dia 12 de setembro Agora esse mês O DVD da Banda Cheiro Verde Como é que tem esse preparativo É, a gente vai fazer a gravação do DVD Dia 12 E os clássicos do Brega Ah é? Das músicas dos artistas Dos grandes artistas No nome do nosso Brega paraense A gente tá fazendo uma seleção musical É um pouco do nosso show já Que a galera que acompanha já assiste É um pouco disso E mais algumas outras músicas São os clássicos do Brega A gente vai tá gravando esse DVD Então tipo assim Vai ter os clássicos da Banda Cheiro Verde Na carreira de 20 anos Na gravação do DVD E vão entrar também Outras músicas de grandes artistas Grandes artistas Nelson Rodrigues Edson Moreno Banda Fica Sensual Entendeu? E vai ter participação dessa galera? Não Vai ter uma participação Mas eu não posso falar ainda Ah é surpresa Oh Ah é pra deixar a galera É curioso É pra galera ir lá mesmo Não? A gente tá decidindo ainda Estamos definindo Ah é Me diz uma coisa O que é que não pode faltar Música que não pode faltar No show da Banda Cheiro Verde Tem sempre aquela Ah não Essa tem que ter Muitas né Porque as vezes a gente toca uma E vem outra E não Eu quero aquela E você tem que tocar Mas assim Tem as que são as que mais marcaram mesmo Tem que ter no show Varejeira Beijo Bom Não Sou Tua Por Emoção Também tem a O Zuc do Rubi Tem que tocar Que ele vai te encantar É o poderoso Rubi Tô vendo muito bem Vamos aplaudir Tem que cantar Agora é a mesma coisa Por exemplo Eu fiquei sabendo que o Roberto Carlos E o Roberto Carlos tem uma música Que aí prefere né Que sempre o artista tem Como é grande meu amor por você Eu acho que é isso Tem uma música preferida Do Cheiro Verde que você gosta mais Ah não Quando eu canto Eu me lembro de tal coisa Então quando eu canto Não, não, não Tem uma que eu gosto muito Mas que não é que eu me lembre de algo Mas é uma música que eu gosto de cantar Ah é Que é por emoção Eu gosto de cantar por emoção Dá uma capela pra gente vai Porque você fez assim Me enganou e só fez o meu dia Por uma noite de amor Que eu entreguei a você Para gente Sensacional Aplaudir galera Então olha Está todo mundo convidado Onde é que vai ser a gravação Do DVD da Banda Cheiro Verde Dia 12 de setembro Onde? No Bregaço Lá no Mormaço Legal Um ponte A galera vai estar toda lá E a gente vai estar fazendo Dia 12 de setembro Bregaço No Mormaço Todo mundo convidado Todo mundo convidado E o Paranóia é caramba A gente vai cobrir o evento A gente vai estar lá fazendo Esses bastidores Obrigada você meu amor Mais sucesso ainda Obrigada pelo convite Precisando Estamos aí Somos parceiros Lira sua plateia Meninos Beijos Muito bem Vamos aplaudir gente A Ellen e a Patrícia Obrigada Obrigado querida Paranóia Paranóia